O homicídio registrado na madrugada desta segunda-feira na Praça Getúlio Vargas, em Pato Branco, está sendo investigado pela Polícia Civil. A vítima, que morreu no local, foi identificada como Abílio Júnior Ferreira, de 30 anos, residente em Vitorino. O delegado-chefe da 5ª SDP, Dr. Helder Lauria, disse que o inquérito instaurado já ouviu testemunhas e não será difícil localizar os autores do homicídio. Nós temos a informação que uma briga começou em uma casa noturna, novamente em uma casa noturna aqui do centro de Pato Branco. E na saída, dois elementos correram atrás da vítima e pegaram pedaços de madeira durante o trajeto, que nós vimos nas câmeras de segurança da prefeitura. E acabaram agredindo ele, os dois agredindo a vítima ali na praça. A razão, provavelmente, pelo que já se apontou, seria uma discussão fútil aí da noite? Sim, discussão de casa noturna. Nós já temos uma testemunha aqui, vamos ouvir outra que estava mais próxima da vítima durante essa confusão. Mas já temos testemunhas identificadas, temos as imagens do crime e dos elementos. E agora estamos tentando identificar esses elementos. E agora estamos tentando identificar os elementos. E agora estamos tentando identificar os elementos.